O vagabundo, o vagabundo, ele vai na vítima mulher sabendo que a probabilidade dela se defender é muito pouca. O vagabundo, ele ataca a mulher que sabe que ela está desarmada. No dia que nós conseguimos mudar essa legislação, que a mulher tenha essa proteção, que ela possa se proteger. Muitas mulheres não têm um marido, não têm um namorado, um noivo. É ela que é a dona da casa, ela é que é a mãe, que é o pai que segura toda onda. A maioria das mulheres hoje, elas têm esse empoderamento, graças a Deus, elas têm a missão de criar seus filhos sozinhas. Não é isso, Jumento? Então, eu fico imaginando uma mulher sozinha em casa, com duas filhas. Imagine uma mulher, uma jovem senhora de 30, 35 anos, em casa, já cumpriu o dia de trabalho, ela com duas filhas. Imagine, uma filha de 8, outra de 14. Imagine só, ela está em casa agora, tomando seu café, no sofá, assistindo a novela, um filme e tal. Pode tirar essa cena, pode tirar. Imagine, hein? Continua comigo, imagine a cena. Alguém mexe na porta do quintal. Qual é a primeira coisa que a mãe faz? Segunda pra cá. Alguém tenta arrombar, ela vai e consegue olhar um estranho. É um estuprador. Ela faz o que todo mundo faz. Liga pra polícia. 190. Moça, pelo amor de Deus, minha casa está sendo invadida. Eu estou aqui, é rua. Isso, número tal. Mande o... Moça. Moça. Meu nome é Maria. Ele entrou, moça. Acabou. Acabou. Essa moça provavelmente vai morrer, as filhas serão abusadas sexualmente e acabou a história. A polícia vai investigar, vai prender o estuprador. Ele não pode ser mostrado mais na televisão, graças ao senador D.P. Vat, que é a proteção que eles ganharam, né? De abuso de autoridade, é a lei. A mulher morreu, as filhas foram estupradas e acabou a história. E o estuprador, daqui a seis anos, volta pra rua e ninguém sabe quem é. E ele continua atacando, violentando e estuprando. Vamos mudar a história? Vamos mudar? A mulher comprou uma arma legalizada. Tem a posse, eu não falei, é o porte, tem a posse. Arma guardada. O cara mexe na porta do quintal dela. Ela olha e não conhece. O que é que você quer? O que é isso? Liga pra polícia. Mesma história. Moça, ele tá entrando, moça. Calma que a polícia tá chegando. Calma que a polícia tá chegando. Só o Miritinho, olha. Aí o cara entra. As filhas dela tá aqui. Ela com o revólver. É bala, filha. Bala. Depois que a polícia investigue e entenda que ela era uma vítima. Que ela é uma vítima. Que ela e suas duas filhas estavam ligando pra polícia pedindo socorro. Só que a polícia demora porque não só tem uma, sabe, ocorrência pra tomar conta, pra cuidar, pra ir salvar. Não só tem uma ocorrência? Então, Jesus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Defender minha casa, minha mulher, minha família é minha obrigação. Depois eu resolvo na justiça. É melhor ele no IML e eu na delegacia. Não é melhor assim? É! É melhor o vagabundo no Instituto Médico Legal e minha mulher me buscar na delegacia, pagando a fiança. Não é melhor? Então, quando o país tiver essa liberdade, baixar o valor das armas, facilitar mais ainda a posse. Não é o porte. Vou falar de novo. Não é o porte. É a posse. Eu não admito que ninguém vá pra rua com a arma. Eu não admito. Porque a briga de trânsito vai ser uma guerra. Qualquer discussão no aniversário do vizinho, do filho, viz de maramba, qualquer raivinha, a posse. Posse. E quem tem arma, como eu, sabe que tem que ter cofre em casa. Digitalzinho. Pra ninguém ter acesso. É uma emergência. É uma emergência. Se entrar na minha casa, pode entrar? Pode. Pode sair? Não. Eu vou fazer de novo. Se o vagabundo entrar na minha casa, ele pode entrar? Pode. Pode sair? Não.